Preços de combustíveis atualizados em 25 de maio de 2022 na cidade de Brasília, Distrito Federal, BR-116 em Milagres, na Bahia, BR-020 na divisa da Bahia com Goiás, BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães e Itaberaba, na Bahia, BR-349 em São Félix do Coribe, Bonges da Lapa e Guarambi, na Bahia, e BA-172 na cidade de Santana, Bahia. Alô pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Cleiton Rocha e este é o canal Cleiton BR. Se é novo por aqui, eu peço que já deixe seu like, se inscreva no canal nesse botão vermelho de inscrever-se ou no botão no canto direito da tela, é de graça. Comenta pra gente de onde você está acompanhando o canal e compartilha esse vídeo. E hoje temos mais uma cidade no nosso informativo, atendendo a pedidos Itaberaba, Bahia, na BR-242. Nossos agradecimentos ao Posto Puma, novo parceiro do nosso canal. Preços à vista, coletados em 25 de maio de 2022, direto com os postos sujeitos à alteração sem prévio aviso. Brasília, Distrito Federal, próximo à BR-060, saída para Goiânia. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,19. Gasolina aditivada, R$ 7,34. Etanol, R$ 5,69. Diesel comum, R$ 6,79. Diesel S10, R$ 6,89. Diesel S10, R$ 7,99. Luiz Eduardo Magalhães, em troncamento da BR-020 com BR-242. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,48. Etanol, R$ 5,58. Diesel comum, R$ 7,05. Diesel S10, R$ 7,29. Posto Puma, BR-242, Itaberaba, Bahia. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,84. Gasolina aditivada, R$ 7,84. Etanol, R$ 5,98. Diesel comum, R$ 6,59. Diesel S10, R$ 6,72. Posto 9, BR-349, Perímetro Urbano, São Félix, do Coríbe, Bahia. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,88. Diesel comum, R$ 6,94. Diesel S10, R$ 6,99. E se tem algum lugar que você queira saber os preços, deixe no comentário o nome da cidade e a rodovia para tentarmos contato e trazer esta informação. Antes do próximo posto, se liga nessa dica bem rapidinho. E antes de continuar o vídeo, eu quero pedir a você que se você não se inscreveu ainda, que você já se inscreva agora. É só clicar nesse botão aí embaixo na hora de inscrever-se ou então nesse botão aqui no cantinho inferior da tela. É de graça, é rapidinho e ajuda a fortalecer o canal. Ah, também aproveite e já deixe seu like. Não se esqueça, deixe seu comentário e vamos para o vídeo. Vamos continuar, hein? Vamos lá. Posto Max 5 BR-349 Perímetro Urbano, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 8,29. Gasolina aditivada, R$ 8,35. Etanol, R$ 6,39. Diesel S10, R$ 7,39. Posto Atena BR-349, Guanambi, Bahia. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,89. Etanol, R$ 5,69. Diesel comum, R$ 6,99. Diesel S10, R$ 7,04. Posto Amaral, Santana, Bahia. BA-172. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,99. Gasolina aditivada, R$ 7,99. Etanol, R$ 6,39. Diesel comum, R$ 7,24. Diesel S10, R$ 7,29. Posto Portal da Bahia, BR-116, Milagres, Bahia. Preço à vista. Gasolina comum, R$ 7,59. Gasolina aditivada, R$ 7,69. E se você tem carro flex e quer saber como fazer o cálculo para decidir se abastece com etanol ou gasolina, eu estou deixando aqui na tela final um vídeo que vai explicar como você faz o cálculo específico para o seu carro. Então se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like e a gente se vê aqui nesses vídeos.